E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Haaland veste a camisa do Corinthians e faz sucesso na internet. E um dos jovens mais promissores do futebol mundial, o atacante Haaland, do Borussia Dortmund, gravou um vídeo vestindo a camisa do Corinthians e deixou os torcedores animados. E no vídeo, Haaland apareceu agradecendo aos torcedores pelas mensagens em seu aniversário e anunciou que vai dar uma camiseta autografada para os autores de duas homenagens. Haaland disse, eu gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de aniversário. Eu vi todos com muito carinho e as duas selecionadas vão receber uma camiseta autografada por mim, disse Haaland no vídeo. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.